Bom dia pessoal, hoje o vídeo começa de forma diferente. Nós estamos na guia de Bambu, na Bambu Island. Que faz parte do percurso que hoje vamos fazer, vamos fazer o percurso até às Ilhas Fifi. Parámos aqui na Ilha Bambu para fazer um pequeno descanso, para relaxar um bocadinho, para conhecer também o pouco da ilha. E isto está a ser simplesmente deslumbrante. Isto é literalmente um paraíso. Vejam bem, está aqui à volta. Esta torreira, esta aguinha cristalina. Venham, vejam bem isto. Isto é literalmente um paraíso. Vamos lá. 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 E pronto pessoal, já chegámos do nosso passeio às Ilhas Fifi, foi brutal. Mas não vão poder ver algum dos vídeos que gravei com a minha Câmara de Ação, porque durante o mergulho que fizemos na... como é que se chamava a lagoa? Na Pile Lagune, basicamente a fitinha de segurança do meu selfie-stick partiu-se e a minha Câmara foi tipo... 20 metros para baixo. 20 metros para baixo, literalmente. Ou seja, fiquei sem Câmara, foram-se fotos à vida, foram-se vídeos à vida, ou seja, eu vou apenas publicar aquilo que tenho. Peço desculpa por isso, mas é a vida. E agora, depois de estarmos despachados, saímos do hotel, vamos dar uma voltinha pelo mini-mercado que eles têm lá em baixo, junto à praia. Comer um pouco também de street food aqui em Krabi, que ainda não chegámos a provar a street food aqui de Krabi. E então vamos lá em baixo levar um pouco da street food aqui em Krabi, que ainda não provámos, e conhecer e tentar comprar alguma coisinha, algumas lembranças também daqui e levar para Portugal, porque amanhã já vamos embora. Esta noite é a nossa última noite aqui em Krabi, em Onang mais especificamente. e amanhã já vamos embora para Bangkok e depois regresso a casa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E pronto pessoal, assim acabam as nossas férias em Krabi. Vamos desregunçar a Bangkok e aproveitar os últimos dias aqui na Tailândia. Espero que tenham gostado da nossa viagem. Se gostaram não se esqueçam de deixar o like aí em baixo, partilhar o vídeo e subscrever o canal. Ativem também o sininho das notificações para não perderem nada. E agora vejam o resto que se vai passar em Bangkok porque vamos ainda visitar alguns sítios que não ficámos a visitar de alguma vez. Adeus.